Começamos pela Série B. O Figueirense abriu a 28ª rodada da Segundona. O time catarinense perdeu para o Londrina, no Paraná. Os donos da casa largaram na frente com uma falha do goleiro Denis. Dagoberto aproveitou e abriu o placar para o Londrina. Já na etapa final, Sávio cruzou rasteiro e Felipe Marques fechou o marcador. Londrina 2, Figueirense 0. Os times agora terão uma folga no calendário. O Londrina enfrenta o Juventude no dia 27. E o Figueirense recebe o Atlético Goianiense no dia 29, Orlando Scarpelli.